Olá Priscila, boa noite. A forte chuva que atingiu a cidade de Juiz de Fora no final da tarde de ontem comprometeu boa parte do comércio central da cidade. Eu estou aqui com o subsecretário da Defesa Civil, Márcio Deotti, que vai falar qual a situação real da cidade agora. Márcio, boa noite. Quantas ocorrências vocês já registraram até agora? Nós tivemos uma quantidade significativa de ocorrências na região central. Esse número elevado das ocorrências ali na parte central foi justamente por causa da intensidade da precipitação que houve naquela região. Os pluviômetros nossos que nós temos instalados ali na região, eles identificaram um volume até de 96 milímetros, baseado nos índices que nós temos da pluviometria, quer dizer, a intensidade de chuva que nós tivemos nesses dias. comparado com a quantidade de ocorrências, você verifica o seguinte, a ação de defesa civil do município de Juiz de Fora, envolvendo todas as secretarias através do plano de contingência, ela está se mostrando eficiente. Por quê? Porque apesar da intensidade das chuvas, o número de ocorrências vem diminuindo. Isso significa que o trabalho que nós desempenhamos ao longo deste ano, com os trabalhos de conscientização das comunidades, de conscientização da comunidade e envolvimento dela no processo de defesa civil, está contribuindo muito para a diminuição das ocorrências. E como que a população pode contribuir para o trabalho da defesa civil nessa época? Na verdade, é continuar contribuindo, porque a comunidade já começou, a população de Juiz de Fora já entrou na ideia de sistema de defesa civil. É continuar, não construindo, está certo? De forma rudimentar, ela procurar assessoria técnica para fazer intervenções e construções, utilizar os aparatos públicos que são disponibilizados com relação à coleta de lixos e assim por diante, nos horários corretos, está certo? Nos locais corretos, está certo? E isso tudo é o que a gente espera que a comunidade, de uma forma geral, contribui, continua contribuindo. Porque aí nós estamos efetivamente minimizando as situações de risco do município. E quem quiser entrar em contato com a defesa civil, como que faz? Qualquer ocorrência, alguma demanda, alguma insegurança com relação à moradia, a região onde mora, as vias e assim por diante, entrar em contato com o 99, que de pronta a defesa civil vai disponibilizar um profissional para ir no local, está certo? E está verificando a real situação de risco. Eu já agradeço a participação, Márcio, muito obrigado. Obrigado a você. Priscila, é com você.